Nós atingidos por barragens, o movimento dos atingidos por barragens, estamos aqui para reivindicar o direito dos atingidos. Houveram dois anos e meio de luta para assinatura de um acordo entre o Ministério Público e as empresas, mas com participação, reivindicação, os atingidos fizeram muita luta aqui para assinar um acordo. Agora o que a gente está vivenciando é um acordo que a mineradora, a ErcelorMittal assinou, porém agora ela está se negando a cumprir o acordo que ela própria assinou. Ela está se negando a reconhecer a classificação dos imóveis, está exigindo laudos e provas que são impossíveis de se conseguir. Ela está enrolando no tempo, a expectativa dos atingidos é que em dezembro do ano passado já tivesse tudo resolvido e até hoje não tem nada resolvido. A reivindicação é que até agosto todos os atingidos sejam indenizados. E é por isso que a gente está em luta, é por isso que a gente está aqui na portaria da Ercelor para reivindicar o direito dos atingidos e garantir que aquilo que foi acordado, que é um acordo importante para a luta dos atingidos,